Aí pessoal, tá chegando hein, tá chegando, 999, vamos lá, faltam um pra mil, faltam um pra mil, vamos lá, vamos lá, vamos lá É teste pra cardíaco, meu amigo, é teste pra cardíaco A nação toda brasileira esperando, todo mundo esperando, o mundo todo nessa expectativa Vamos lá, todo mundo nessa expectativa, o mundo tá esperando esse momento Vamos lá, a NASA, todo mundo esperando esse momento, olha a NASA aí meu amigo, olha a NASA esperando aí Então vamos lá, falta um, vamos lá, é mil, é mil, é mil EME! 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 Vocês são demais, vocês são maravilhosas, é mil, é mil, é mil, é mil, agora é rumo a 100k, eu sei que nós conseguimos, vamos compartilhar isso com todas as pessoas que vocês conhecem, pode ser animal também, cachorro, gado, passarinho, então vamos lá, vamos fazer um especial mais doido ainda, uuuu! Fala pessoal, firmeza do Total, tamo junto aí, seja bem-vindo aí, conosco aqui hoje é o Pio, viado, mas não tem preconceito, não tem preconceito não, ele vai fazer uma participação especial, um mil inscrito, é não Pio, ó, ele não fala alguma coisa, ele tem vergonha antes de gravar aqui, ele tem ver como é que tá, ele tava falando pra caralho, então vamos lá então, e outra galera, ele tem um canal no YouTube aí, Bill Games, vou deixar o link na descrição aí, se inscreve lá, fala aqui, Se inscreve no meu canal lá, Bill Games lançamento, deixa o seu like e ajuda a compartilhar o vídeo, é, tem uns vídeos lá, meio bem game, mas, meio game tem não, meio que bom, se inscreve lá, esse cara aqui é o cara lá que eu anuncio lá, propaganda, ele vem de jogo, começa a vender jogos também, vai voltar, e a galera tá reclamando, até que tá me xingando, então vamos lá, hoje não vou jogar FIFA 17, vou jogar FIFA 17, é, ele tava regando desafio, né, mas vamos jogar aí. O Atlético Cruzeiro? Vamos escolher o Atlético Cruzeiro? Bora! Vamos embora então, é nóis! Acho que não tem nenhuma dúvida que o título continental de 2013 foi o mais importante da história do Atlético Mineiro, Caio, o Ronaldinho foi o craque daquela campanha pra você? Pra mim, claro que ele foi super importante, mas o herói daquele título foi o Victor, pra mim o Pedro de 2013, que o Gagão já vem pra dois? Na sua quartos de final, foi o momento mais importante de toda a campanha. Opa! 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 E essa aí foi... O Juiz está dando escanteio pro Cruzeiro. Quase, mano. Falta o corpo. O time colocou a entrada. Opa! Cagada, velho! Que vacilo, vacilo, meu, cara desgou. Tá juntando. Você já sabe, ele vai avançando Olha ele chegando, olha ele chegando, passou por um Bateu, defendeu Raquelic é meu pai Chega na dividida Aparece no vídeo também, pai, aparece atrás Manda um salve aí, posiciona Manda um salve aí, ó Olha o galo se mandando pra frente O galo vai chegando, a jogada pode ser boa Olha a jogada, a jogada, a jogada, a jogada, gol, gol Bateu Nossa, como é que é isso? Chegando, chegando, chegando Beleza de bola enfiada Dividida a língua, roubou a bola Chegou, chegou, chutou É gol, uau E é tiro de canto pro lado Apareceu o vídeo, treia a defesa Eu vou virar a estreinda, só vai ver Você quer postar? Eu vou virar a estreinda, filho Que jeito, velho Valeu, Pio Valeu, Pio Valeu, Pio O valeu Opa O que é isso? O que é isso? Não, o cara, pô, tô ali, velho Tô lamentado Nossa Que bela tentativa É, por isso, olha lá, não, meu gol Tá bom, esse vídeo vai ser Isso me deu uma bola pra mim, Pio Nossa, é louco Tem problema? Tá chovendo Bateu pro Que defesa, milagre Ó, bom, é o gol, é o gol, é o gol Agora é gol, agora é gol Agora é gol, agora é gol Sai todo mundo Arriscou pro gol Nossa, que desse jeito Tá sinistro, né? A arrancada é boa, hein? Agora é gol, hein? Agora é gol, agora é gol Esse foi bolasso, filho Foi tudo pensado Dá pra virar, hein? Dá pra virar estranho O Galo é forte, vingador Você sabe, você sabe Sabe que o Galo é forte, vingador E o medo tá batendo E o medo tá batendo E o medo tá batendo Sobrou, sobrou Que virada Eu acredito Galo forte, vingador Virada Olha só O Galo passou a frente no placar O Galo é mal, eu gosto de usar também, tá? Só que não O time toca a bola Procura uma brecha na defesa Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol É 3 a 1 Mais um gol O placar vai ficar cada vez mais feio Fora o bairro Eles já estavam amassando Olha os caras do cara, velho Era questão de tempo Olha o jogado do cara Olha o gol do Casais Olha o do Casais bem de campo Oh, oh, oh Olha lá, oh, oh, oh Olha mesmo Oh, oh, oh Nossa Não tinha que fazer mesmo Não tira espaço, jude bloqueado Olé Olé Levantou a cabeça e passou muito bem Olé, olé Acabou Com essa vitória Coloca na carinha dele também E se não der, tá na descrição Qualquer dia vai ter outro vídeo revanche Ele não foi dessa vez Vai lá Marca o sininho aí Porque muitas pessoas não estão recebendo notificação E é isso aí Tamo junto E fui Aí Ficou Ficou Não ficou não Três Ah, não ficou não Ah, não ficou não Ficou não